Eu implorei pra voltar, ela me matou na mulher Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra aí A prata no baile do DIC, vem foder aqui no DIC Baile, baile, baile do DIC Ela implorou pra sentar, e ela gosta de piroca Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré me soca Vai jacaré, jacaré Ela implorou pra sentar, e ela gosta de piroca Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré me soca Ainda tá pra nascer, bebê O Caí que sei que é o frente do outro, entendeu? Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré me soca É jacaré, jacaré Mas ela tá feliz, os amigos não plantam Fegou cabelo pulando e foi cabucetar no chão Fegou cabelo pulando e foi cabucetar no chão É jacaré, jacaré Fegou cabelo pulando e foi cabucetar no chão Fegou cabelo pulando e foi cabucetar no chão Vai que ela me chamou, já tô indo amor Cate é cate é que ela bate, vai pirar, vai bispate Cate é cate é que ela bate, vai pirar, vai bispate Cate é cate é que ela bate, vai pirar, vai bispate Cate é cate é que ela bate, vai pirar, vai bispate Vai que ela, vai que ela me chamou, já tô em namor Vai que ela, vai que ela me chamou, já tô em namor Vai que ela, vai que ela me chamou, já tô em namor Vai que ela, vai que ela me chamou, já tô em namor Esse é o velho shake, moleque bravo Tem um caramba de estourar na internet Na atualidade, na verdade Isso aqui é jeito de dar folo, porra A moça tem bola de Paris, beita Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra Ela implorou pra sentar, e ela gasta de piroca Quando eu boto com força, ela pede por favor, jacaré, me soque Vai, jacaré, jacaré Faz ela tá feliz, e já pegou no plantão Fogou o cabelo pro lado e foi que a buceta no chão Vai que ela me chamou, já tô indo amor Vai que ela me chamou, já tô indo amor Vai que ela me chamou, já tô indo amor Esse é o Ferry Shake, moleque brabo E eu que é um caramba de história na internet De atualidade na verdade Isso aqui é Jenga Polo, porra A moça tem bola de Paris, feita